Vamos lá, galera, mais um pré-release, né, porque a gente deu sorte aqui pro amigo da Liliana Foia, né, vai que, né, galera gastando a minha sorte aí, vamos lá, vamos ver, vamos ver, é, vamos deixar essa promo, o código aqui, tá aí, não sei se quer, libera, ó, vermelho, vamos lá, porra, 10, vai liberar o código, se você quiser, bota aí, olha a promo, caralho, caralho, que isso, tu tá querendo, nem vi, ele quer, tu querendo, viu, vamos terminar aqui, vamos ver, vamos lá, bota o zoom no caralho, né, o que que veio bom é, ele tirou, ele tirou as cartas de 120 reais já no, caralho, antes de abrir os booster, esses kits, estão como? Estão bons, cara, eu quase caí no bait, eu quase pedi um, deveria, deveria, ó, 9, caralho, lá vem, cara, bando aí, ó, Aron, ah, mano, bom, encantamento, é um panda no fórum, ah, merda, cara, a rara foi de psiquipado, aí, nem me perceberam que era rara, não, ele passou, ele é bom, ele é bom, mas não é, não é, não é, não é, não é, você vai tirar aí o tritão, o rei do... Qual que tu quer, Felipe, tu quer o... o fórum, qual que tu quer? Ele quer o dragão, eu vou tirar esse dragão, o fórum, aí, vamos, para o Felipe, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, tirei normal, tirei normal, Felipe, tirei normal, Mas cheirou na Mítica! Mítica? É! Ah, o Gar, né, que sacribe... Eu da... Você é da... Um... Ele falou que tem fórum, aí? Eu achei que tinha! Renatinho. Renatinho quer. Renatinho quer. Oh! Jodai! Oh, oh, oh! Quanto? O rapaz ali, o rapaz menor da liga ali já tá fazendo os códigos. Ó, nove. Caralho, mano! Eu acho que fosse o Gold do... Praça, mas o Herói... Tá. Aí, daí. Pantando bom. Pantando bom. Cara... Esse cara só vem foil, cara. Todo mundo tá vindo foil, impossível. É que eu gosto de foil, né, cara? Exato. Não, mas é absurdo, tá muito bom, cara. Eu gosto de comprar foil, mano. Eu gosto de tirar, né? Exatamente. Vou parar assim, pô. Ei, o Goblin, pô. Goblin. Mais um, hein? Joga Legacy, cara. Goblinzinho. Tem. Calma, calma. Calma, calma. Não, é só pegar os vídeos aqui pra release. Eu queria ter comprado o bando, mas... Também, cara. Eu compro um bando toda a coleção por causa da caixinha, pô. Eu tenho a caixinha sobrando aí, se quiser. Muitas. Ó, brinde. Foio, foio, foio. Nice. Esse bicho é muito bom. Ó, vamos ver aqui as... Vamos ver aqui só as... Amarras, foil. É o PV bom. PV bom. É o PV antigo. Caralho, PV bom. Agora o PV tá bom. Valeu, galera.